MANTENDO NOSSO ESPÍRITO ESPORTIVO SOCIAL E COMO Senti nada, né, no que eu tava sentindo a dor, né, os tratamentos foram muito bons, e vamos estar aí preparados pro jogo. A gente sabe que é um aniversário muito difícil, porque sai do grupo, né, de muita qualidade, jogadores, né, muito destaque. Mas como o professor passou pra gente, se a gente quiser, né, sair dessa situação, a gente tem que vencer, principalmente jogos em casa, né. A gente conseguiu vencer o Fluminense, agora temos o São Paulo, né, como eu falei, outra parada difícil, mas saindo das nossas qualidades também, e vamos procurar vencer. Então tem uma postura defensiva boa, né, marcar perto, deixar, né, o São Paulo se engostar do jogo, né, e procurar marcar bem, né, a gente sabe da qualidade do time de São Paulo, tem o time forte, tem que estar em terceiro lugar, né, a gente tá bem concentrado, bem ciente da dificuldade que a gente vai encontrar, mas estamos na nossa casa, né, então vamos procurar em ponto também o nosso índio, né, porque a gente tá mais rápido possível sair da situação que tá incomodando bastante. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto